Acordei, coloquei essa roupinha de treino porque... Tá achando que eu vou treinar? Olha aqui! Não pode jogar não, pega lá pra mamãe. Pega pra mamãe. Obrigada. Fala mamãe. Mamãe. Papai. Papai. Cacá. Cacá. Irmã. Irmã. Chama a irmã. Mamãe. Irmã. Irmã. Não falta. Ha 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 ha. 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 Chamei a galera pra academia. A galera falou o que? Ah, vamos tomar café. Ela até já falou, ah, vamos pra academia ou vamos tomar um café? Aí, pessoal, vamos tomar um café. Dei as duas opções. Solicitaram a segunda. A Samara topou na academia, mas só a Samara. Olha esse cabelo, galera. Quantos anos você tem? Quinze? Mamãe. Mamãe. Dois? É verdade. Mas tá parecendo quinze. Oi, Flo. Mamãe. Dá beijo na irmã? Dá um beijo na irmãzinha? Mamãe. Mamãe. Que não, né? Então tá. E ó, vou mostrar o look pra vocês. Não reparem, eu tô na academia do hotel, assim. Olhando aqui como é que é. Ó, o look, o macaco é o mesmo. Só troquei a parte de cima e a bota. Let's go. Tomou um cafezinho. E deixa eu mostrar esse look de treinar pra vocês. Porque sempre que eu tô com o look dona carioca, vocês me perguntam de onde que é o look. Porque eles são muito bonitos, né? Então, tipo, querendo ou não, chama atenção mesmo. Ele é com tecido platinado, tá vendo? Brilhoso. Aí tem esses recortes aqui coloridos, que dão charme na peça. E olha atrás. Olha esse recorte do top, gente. Que coisa maravilhosa. Tem esse recorte também aqui no bumbum. E super confortável, tá? Não fica caindo, não. Não tem aquele problema de ficar caindo. E é bojo removível. E esse conjunto é da coleção que eu fotografei, né? De dona carioca. E eu simplesmente amei a barriguinha. Não fica caindo. É super confortável e super estiloso e bonito. Então, a dona carioca arrasa. Eu vou aproveitar e deixar pra vocês o link. Pra vocês conferirem outros conjuntos de outras coleções. Lá tem muita coisa, gente. E é incrível. Sempre que eu visto algum look dona carioca, vocês falam, Ai, de onde que é? De onde que é? E é dona carioca. Então, vão lá conferir que vocês não vão se arrepender. Ó, vou mostrar pra vocês as costas de novo. É bem bonito. Vale super a pena. Agora, totas. Tem que explicar pra elas. Vem cá, presente. Vem, Flor, Flor. Vem, presente. Vem. Vem, Flor. Vem. Presente, presente. O papai vai explicar. Amanhã, calma. Olha aqui, papai. Amanhã é dia das mulheres. Ó, amanhã é dia das mulheres. E o papai comprou um presente pra vocês. Escuta, Maria, amanhã é dia que comemora o dia das mulheres. A Maria Alice e a Maria Flor são mulheres e elas vão ganhar um presente do papai. Então, dá um beijo no papai. Falou, obrigada, papai. Te amo. Te amo. Aqui, ó. Olha lá, Flor, ó. Esse é o da Maria Alice. Nossa. E esse é o da Flor. Meu Deus, é demais. Acho que ela gostou da Maria Flor. Não, mas ela gosta de médica. Maria Alice, médica. Flor, comidinha. Leva pra titia. Mostra pra titia. Vai lá, ver a tia Garina. Leva lá. Leva lá. Leva lá. Não tá dando conta, não, de levar. Leva lá, titia. Leva lá, Flor. Leva lá. A vovó ajuda. Vem. Você consegue. Vem. Toma. Vamos lá. Leva pra tia Viu. Mostra pra tia Viu. E olha que legal. Guai, Lu. Chegou na hora certa, hein? Cheguei no final. Mas você falou que era drone? É, abertura. Não, não. Daqui a pouco eu coloquei pro lado. Cadê os drones? Mamãe. Eu também me pergunto. Cadê os drones? Oi, Flor. Eu tô aqui. Cadê os drones? Cadê os drones? Fala. Você é sonso, tio Lucas? Eu sou. Você me respeita, viu, Maria Alice? Você me respeita, viu, Maria? Maria, o papai tá com o frio na mão. Nossa, a Vitina, a gente ficou com a mão congelando lá pra ver. Por debaixo da roupa é assim, gente. Olha aqui na mamãe, ó. Linda. 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 O que que foi, meu neném? Você ficou sem graça? Foi? Vem, Florzinha. Vem, Florzinha. O que que ela fez, Lu? Ela veio correndo aqui, ó. Assim, olhando pro lado, assim, ó. Aí, Magalhães, olha pra frente. Fala pra frente. Mano, ela bateu a cabeça aqui, voltou pra trás, assim, com tudo. E sentiu a boca ali. Ô, meu amor, não precisa ficar com vergonha, não. Vê se ela vai ver. Vê se ela vai ver alguém. Gente, olha isso, Virginia. Meu Deus! Meu Deus. Olha, Zé. Achou que foi uma coisa aqui? Você é bem fofoqueirinha, viu? Ó, Maria Alice. Mas você tem que tomar a conta da tua vida, viu? Gente, que desespero. Eu tô vendo a notícia. Eu te amo, amiga. Eu te amo, minha amiga. Fala, oi, amigo. Oi, amiga. Oi, amiga. Esse vai ser o ritmo do mundo, tá? Simplesmente. Gira, eu! Agora eu vou. Estou indo assim, confiando que dentro do restaurante não vou sentir frio. Porque é fechado. Só ficou uma batida. Só ficou uma batida. Só ficou uma batida. Parece que tem limão, cara. Mas eu gostei, gente. Mas eu gostei. Tá me zoando. Tá zoando. Criaram. Criaram, criaram, paguei a confé. O Maranhão pegou. Eu gostei. Basta de mentir, velho. Pode, pode pegar. Mano, sai do chão O que que é, mãe? Você falando? Eu amei esse restaurante Eu gosto de ver o Thiago assim Vai, quebra, vai Nenhum álcool no corpo Só feche comida Comida faz ele feliz, gente Nossa, adorei, Bê Adorei E já prontos pra dormir Então já vou me despedir de vocês Uma boa noite, luma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Daqui a pouco você deve estar aqui de volta Um beijo Tchau